Alô pessoal, estou aqui com um jogo de MMORPG Cabal. Olha, estou meio avançado, estou no nível 3, já fiz duas missões. O que é isso? Está aqui, tá? Nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o letrinho de vaca. Vamos ver o que está. É só clicar em missões. Certamente. Se quiserem ler, pode ler. Não tenho pressa com isso. Missão completa. Uhul! Para que isso serve? Sei lá. Deve ser importante na vida. Miniforme... Pá. Não sei. Vamos ver. Vamos de novo. Ih, o que é esse cara aqui? Nem conheço o cara. Miniforme de missão. Pesouro gigante. Nossa. Esse jogo é super interessante. História até legal. Porém, essas letrinhas aí são minúsculas. Não são pequenos. Não sei se não. Você tem que matar isso aqui. Clicando nos números... Do... Do qualquer ataque. Um... É... Um ataque simples. Tá me travando. Que é um jogo novo. Isso. Agora mira... No outro. Com estéticos. Vai ser muito difícil. E... Vai ser muito difícil. Morri. Porque... Teve outro... Resuro. Ah... Clica... Tudo no OK. Que você vai... Renascer no mesmo canal. Deserto. Lançamento. Ah... Eu falei canal. Mas na verdade vai nascer... Um mapa inicial. É... Ops. Nossa. Eu disse. Me... Tava entrando no caminho errado. Isso aí... São pessoas que... Jogam. São. Apenas pessoas que... Estão nesse jogo. Pra... Ter relacionamentos sérios. Com uma pessoa. Claro que eu tô jogando. Deixa eu te disse minha né. Vai ter um chefão logo logo. Olha pessoal, esperem aqui um pouquinho, isso aqui é para recuperar a vida, a lumicânia e a memória, e esse tesouro com o nome vermelho que é aqui, do nível 8. Vamos ver mais uma vez, porém, tentando conquistar isso aí, para fazer essa missão. Clicando no que, de novo, nessa cidade, deserto, sei lá do que, não, quase, quase. Vamos ver, Nord, Nord sempre é em cima, Nord, Sul, Oeste e Leste. Tá, não vou enfrentar mais esse tesouro, foi com a minha cara, vou enfrentar esses de nível 3. Nossa, eu vou. Meu avatar é guerreiro, feminino, porque eu sempre achei os avatares femininos mais interessantes que os masculinos. Tirando os que são mais bonitos. Não, não sou tarado, não. Porque é diferenciado. Se você for homem, muitos escolhem homens, ou avatares femininos, como eu. Não, não vou enfrentar com esse carinha, não. Algum de nível mais baixo, com esse carinha aqui, beleza. Faço de canhagem. Nível 3. Provavelmente, futuramente, vou ter que enfrentar alguns níveis altos. Mas não é original. Acho que vai ser umas 3 rotadas. Tenho que ter 3 V, mais 3 vezes, para ganhar o besouro nível 8. Só vou enfrentar aqui. Sei de novo. Tenho um tempinho, quando estiver no nível mais alto. Tá de boa. Tô cansado, minha mão esquerda. Epa. Vezinho errado. Só mais um tempinho. Pronto. Agora vou enfrentar o mais forte aqui. O rei do besouro gigante morto. Desculpa. Estava lento aqui. Esses besouros gigantes. Vou enfrentar o que sou. Vou percutir de novo. Percutir. Mas com honra. Sou mestre, tá? Honra. Pessoal, por favor que se inscrevam no meu canal, tá? Tô implorando. Tá. Não é pra tanto. Tá. É... Pra tanto mesmo. Me imploro. De novo. Nos encontramos novamente. Mas dessa vez. Eu... Vou sair vitorioso. Vou ver. Se na vida tem. Fichinho forte. Mas também vou ganhar muitos XP. E... Dois contra um não vale. Só uso um contra um. Só uso um contra um. Ok. Só tenho que... Reviver. Pra pegar as minhas coisinhas. Gente... Não. Troca. Não. Pelo menos tem... Uma quantia de XP. Legal. Esse besouro ainda tá vivo. Ah, não vou lutar com ele mesmo. Cancei. Só vou aplicar meus itens. São... Meus receptores. Epa. Desculpa aí. Errei... O título. Pronto. Agora é só voltar aqui. Apeco tanto aí. Vamos ver. Ui. Vizinha nova. Nossa. Livro... De técnica... E cor. Onde será que deixo? Clicando duas vezes no direito. Você... A... Frente a mágica. Clicando... De novo. Vou... Clicando aqui. Duas vezes. Uma vez. Pronto. Uhul. Tem mais vida. Que beleza. Deixa eu ver só... Aqui. Pera aí. Deixa eu tirar essas... Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Uhul. Nossa. Que susto. Que susto. Vou ver. Né. Esse tiozinho aqui. Missão. Missão. Entitido. Adicionar. Pronto. Clicando ser de casa. Ah. Ah. Tá de boa. Tá. E agora? Tem que fazer o que? Vamos ver. É... Aim. De mapa. Não. De GPS. De GPS. Quase a mesma coisa, né? Vamos ver. O que eu tenho que fazer? Ah... Tem que me teletransportar aqui pra cá. O que sabe o que você faz, né? Tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum. Pronto. Tá. Tá carregando. Aqui. Que beleza. Que belo. Pronto. Tem que fazer o que? Ah. Vamos nessa. Ah. Pera aí. Ó. Aqui não. Nem aqui. Vamos ver. Tá meio confuso. Esse mapa. Ah. Esse acho que dá pra fazer alguma coisinha aqui. Clicando no i. Infelizmente a gente não tá aqui. Ah. Se você clicar aqui. Clicar aqui. Pergunta. Interessante. Ah. Pelo menos ela não ocupa muito espaço, né? Ah. Pra quê? Quer ver? Muito reto aqui. O único problema é que não tem cavaleiro. Eu vou deixar aqui no final... Umas coisas. Pra vocês me adicionarem. Pra jogarmos juntos, pessoal. Bom. Posso ver o que? Eu era jogador solo. Porque eu conhecia muita gente que jogava. Mas... Mas... Se tá agora. Né? Uhu. 41. 19. 18. 5. Vamos ver. É quantos? Nossa. Tudo isso. Que tá mais perto. Pessoal. Nunca... Pensem... Os... Chef Points desse mapa. Desse jogo. Ah. Não conheço. Chef Points aqui. Deve ser... Sei lá. Vamos ver. E... De novo. Não. Vai. Agora sim. Minha... Deusa. Deusa. Deusa tá beleza. Vamos ver. Uhu. Dois. E... Mais um... Tá. Troca. Mais um macaquinho. Kill quem. Epa. Vamos ver. Vamos lá. 44. 40. E... Pronto. Que bichinho estranho. Vou tentar esse... Outro golpe. Nossa. Nossa. Tava tão legal. Vamos ver. Agora eu tenho que voltar aqui. Vamos ver que sai com um... Carinha mau. Estranho. Pra ganhar. Sei lá o que. Nossa. Capacete de novo. Deve. Vou tentar aqui de novo. Se eu tirar a capacete. Ah. Que troca. Ah. Que troca. Espera ai. Vamos ver. Ah. Tô clicando no C aqui. Poxa. Não tem. Se... Deixa eu ver aqui. Opções. Ah. Não. Isso aqui é outra coisa. Ah. Ah. Ih. Travou. Pessoal. Tenha paciência. Ah. 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 Ta pra mostrar. Capacete. Ah. O que é que eu não to mover. Elmo. Da pra mostrar. O capacete? Nossa, que interessante. Eu tive... sei lá. Nem sabia disso. Também é um jogo novo? Eu acho. Não sei o que é um jogo novo ou não. Identidade é... SCP Certificado. Retornar e... Próximo. Vamos ver. Tem um... Clicando também. Vamos ver o que vai acontecer. Minha primeira vez. Conf gunão. Legal. これ… Encontrando. Entramos. Não é, gente. Vá что? Tô! Go. Obrigado.